Você está curtindo? Mais uma produção DJ Jassi's Mix De Nossa Senhora dos Remédios Piauí Eita porra Vem, tive minha cabeça Amor Fiz um sanguíno só pra chatizar Dizia mesmo era a mim entregar Mi entregar E alcançou amor Quando eu vim Me entregar Que me esqueceu Quero que você Até o amanhecer Que matou Você nas amou Quero que você Até o amanhecer Que matou Fiz um sanguíno só pra chatizar Fiz um sanguíno só pra chatizar Cês ou não DJ, Jassi Smix, garoto, é moral Quando seu olhar fez o meu olhar Tentei eu me tentando me apaixonar Me apaixonar, perdi minha cabeça Eita porra If it doesn't hurt me, way to ask to cry If it didn't kill me, then I'ma have a lie Have a lie How do we get so far gone? I should know by now You should know by now You should know by now Something's gotta give Something's gotta bring But all I do is give And all you do is take Something's gotta change But I know they won't No reason to stay Eh, 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 eh Say nothing's gotta be Abro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh It's a good reason to go Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh Boy-eh,还 not be Abro Oh, 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 oh Você não é de amor Oh, 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 oh How did we get so far gone? I should know by now I should know by now I should know by now Something's gotta give Something's gotta break But all I do is give And all you do is change Something's gotta change But I know that I want Mais uma produção com a marca Do DJ Jassi's Mix Vaca pra cima Vaca pra cima